Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da LocalWeb Serviços de Internet referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui observando a base anual, depois base trimestral, nove meses e alguns indicadores. No 3T22, terceiro trimestre de 2022, a margem do EBITDA ajustada estava a 16,2%, passou para 16,4%, leve variação de 0,2 ponto percentual. Margem bruta passou de 45,9% para 43,9%, uma perda aqui de 1,9 pontos percentuais e a margem líquida de menos 2,1% para 1,2, ganho de 3,3 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 304,2 mil para 330, ganho de 8,5%. Lucro bruto 139,5 mil para 145, ganho de 3,9%. EBITDA ajustado 49,2 mil para 54,1, ganho de 10% e o lucro aqui, o prejuízo, saiu do prejuízo de 6,3 mil para um lucro de 3,8 mil ou 10,2 mil aqui a mais, saiu do negativo para o positivo. Bom, pontos positivos aqui, ganho de receita, aumento de EBITDA e obviamente aqui lucro, saiu do negativo para o positivo. Vamos ver agora então base trimestral. 2T23, segundo trimestre trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre de 2023, base aqui trimestral, margem EBITDA ajustada passou de 17,1% para 16,4% que era de 0,7% margem bruta 46,2% para 43,9% que era de 2,2 pontos percentuais e a margem líquida de menos 12,4% para 1,2% aqui, um avanço aqui, diferença entre o negativo e o positivo, 13,5 pontos percentuais, algo bom aqui. Também tivemos aqui na receita um aumento de 5,2%, passou de 313,9 mil para 330, excelente ganho de receita aqui, 16 mil, muito bom. Núcleo bruto 144,9 mil para 145, um leve avanço aqui de 0,1%, EBITDA ajustado 53,8 mil para 54,1, ganho de 0,6% e saiu do prejuízo no 2T23, um prejuízo de 38,8 mil para um lucro de 3,8 mil. Um ganho aí, né, saiu do negativo para positivo, uma variação de 42,7 mil. Os números não estão surpreendentes aqui na base trimestral, porém há alguns avanços aqui, a receita avançou 5,2%, esse é um fator bastante positivo, também havia avançado aqui na base anual. O EBITDA aqui teve um ganho bem modesto, EBITDA ajustado e, felizmente, né, saiu do prejuízo e foi para o lucro. Então, há pontos positivos aqui, nada surpreendente, porém pontos positivos. Já nos nove meses de 2022, janeiro até setembro, contra o mesmo período de 2023, aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like, isso é muito importante para o vídeo. Obrigado, vamos continuar. Margem EBITDA ajustado passou de 14,5% para 16,7%, ganho de 2,2 pontos percentuais. Margem bruta de 45,3 para 45,7, um leve ganho de 0,4 ponto percentual e a margem líquida de 1,2 nos nove meses aqui em 2023 está negativa, menos 3%, ou a variação aqui de menos 4,2 pontos percentuais. Já os números, receita líquida passou de 832,9 mil para 945,4. Excelente, ganho aqui de receita 13,5%, um ponto aqui muito positivo para a local web, muito bom isso, ganho de receita. Lucro bruto 377,1 mil para 432,1. ganho de 14,6% e EBITDA ajustado, 121 mil para 158, um ganho de 30,6%. Também aqui, excelente, avanço, muito bom, porém, saiu aqui de um lucro de 10 mil para um prejuízo aqui de menos 28,6 mil. Então, essa questão aqui dos lucros ainda está pegando. A gente vê alguns avanços aqui na receita, no EBITDA, porém, no lucro ainda está pegando. Vamos procurar entender por que que está no prejuízo, né? Receita líquida, últimos 12 meses, 1,2 bi. O lucro aqui, ou prejuízo, nos últimos 12 meses está em 8,8 mil. E a margem líquida está negativa, já que a empresa está com prejuízo aqui nos últimos 12 meses. O lucro por ação no 3T23 ficou em 0,01, aqui, um centavo. A gente teve um lucro aqui de 3,8 mil. Então, o lucro por ação está em 0,01. O prejuízo por ação nos 9 meses 2023 está em 0,05. E o prejuízo por ação nos últimos 12 meses está em 0,01. Valor da ação considerado para os cálculos R$6,26. E um PL negativo aqui, menos 421,12. Já o PVP aqui, o preço valor patrimonial está em 1,28. Valor patrimonial por ação R$4,90. Quer dizer que nós estamos pagando aqui R$6,26 por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$4,90. Então, aqui, o múltiplo é 1,28. Com a empresa dando resultado, melhorando os seus números, esse PVP pode se sustentar acima de 1. Porém, se a empresa não estiver dando lucros ou bons resultados, a tendência é que o PVP fique abaixo de 1 e a empresa passe a operar com desconto. Então, para que isso se sustente e cresça, é importante que a empresa aumente os lucros. Vamos ver aqui o número de ações do 2T23. Para o 3T23, não houve variação. Valor de mercado, 3,7 bi. Dividendos, últimos 12 meses, 0,8%. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos 4,2 mil. E a empresa vem com prejuízo acumular de 28,6 mil. Então, entendendo, para onde é que foi o dinheiro aqui? Nós tivemos a receita de 330 mil, observado aqui, 3T23. Então, com essa receita de 330 mil, nós tivemos aqui custos de bens e serviços vendidos. Tivemos uma despesa aqui, um custo de R$185 mil. E tivemos despesas operacionais aqui, vendas gerais administrativas, etc. Tivemos essas despesas de 130 mil. Então, só somando aqui o custo de bens e serviços e as despesas operacionais, somando aqui já dá R$315 mil. Então, já sobrou um pouquinho ali. Porém, nós tivemos aqui um resultado financeiro líquido de menos 4,2 mil. E aí você adiciona outras despesas operacionais, impostos, etc. E isso nos leva ao resultado que nós tivemos aqui, 3,8 mil. Felizmente, sobrou, né? Só por curiosidade aqui, somando apenas estes itens, né? 330 mil aqui, menos 1,85, menos 130 e menos 4,239. O resultado aqui é 10 mil aqui, 10,518, né? Aí você desconta aí, como eu mencionei, impostos e outras despesas. No final, sobrou aqui, de lucro, 3,8 mil no 3T23, tá? Apenas para entender, né? Para onde é que vai o dinheiro nessas situações aí, que a empresa às vezes está dando, está com uma receita boa, porém não sobra dinheiro no final, né? Vamos ver então, bem rapidamente aqui, o histórico do valor da ação da LocalWeb. Ela estava valendo no começo do ano R$6,42. Atualmente aqui, né? R$6,26 equivale a uma queda de R$0,16 por ação ou menos 2,5%. Já observando um pouco mais além, 12 meses atrás, estava sendo cotada a R$8,96 com base no fechamento anterior R$6,26, uma queda de R$2,70 por ação ou menos 30,1%. Vamos ver aqui no gráfico, eu acho sempre interessante observar um pouco do histórico. Aqui em 2021, até o mês 3, finalzinho do mês 2 aqui, ela atingiu uma máxima ali, né? R$33 ali, realmente, né? Estava bem elevado agora aí, está nos R$6. Vamos ver aqui nas mínimas, aqui uma das mínimas em 2022, R$5. Renovou mínimas aqui, também valendo R$4,00, R$4,42, R$4,40, aqui também bem próximo das mínimas. Vamos ver um pouco dos números aqui, já que nós estamos com o todo. Vamos ver aqui desde 2019, 31 do 3, 2019. É importante sempre observar a receita, né? Crescimento e evolução da receita. R$84,00, R$94,00, R$101,00, R$105,00. Aqui houve uma leve queda de receita, no 3T, 20, leve queda de receita, 0,6% a menos. Porém aqui teve um prejuízo, né? Já teve o primeiro prejuízo aqui, referente a esse período observado, menos 2,2 mil aqui. E seguiu aqui, né? Aumento de receita, R$117,00, R$126,00, R$140,00, R$160,00, aqui em 31 do 3, 2021. Lá no 3T21, a gente observa pelo gráfico. Acho muito interessante observar e fazer a correlação dos números com o gráfico. Porque para a gente melhorar, né? A gente tem que entender por que as coisas acontecem, né? Então estamos aqui, ó. Fevereiro de 2021, observando ali nos resultados. Realmente estava excelente a receita, porém teve um prejuízo aqui, né? Menos 8,3 mil. E desde então a ação passou a cair. Por quê? A receita aumentou, mas aqui ela ainda teve lucro. Mas justamente aqui, nessa época, no meio do ano 2021, os juros começaram a aumentar, né? Bastante. E aí muitas empresas passaram a cair. Observamos pelo gráfico ali, independente de resultados, muitas empresas passaram a cair aqui, a partir do meio do ano 2021, já aí temendo os problemas que seriam gerados com a elevada taxa de juros, né? Com a alta da Selic. Então, observando os números ainda, Aqui nós tivemos ainda aumento de receita, porém prejuízo, né? Aumento de receita, prejuízo. E aqui, 31 do 3. 2022, já aqui no 1T22, ela voltou a dar lucro, né? A receita continua aumentando, ela voltou a dar lucro. E assim, vamos observar pelos semestres agora. Ficou um pouco mais objetivo aqui 2021. E 21, primeiro semestre 2021, segundo semestre 2021, e primeiro semestre 2022, aumento de receita com lucro. Segundo semestre 2022, também aqui com aumento de receita, porém houve queda no lucro, né? E já observamos aí o primeiro semestre 2023, com aumento de receita, porém no negativo. Então, o segundo semestre não está fechado ainda, agora 2023, falta um trimestre para fechar o ano. Porém, nós observamos, né, que a empresa ainda tem alguns desafios. Se um semestre aqui estava em 616 mil de receita, esse segundo tem que, obviamente, superar, para que as ações aí se valorizem mais, e o lucro tem que ficar no positivo, né? Bom, é isso, vamos aguardar os próximos passos aí, os próximos rumos da LocalWeb, observando aqui nos anos também. 2019, 20, 21, 22, receita crescente aqui, né? Mais atenção realmente em relação aos prejuízos que a empresa tomou aí recentemente. Mas vamos ficar na torcida para que os números se recuperem, para que a empresa volte a crescer, e as ações voltem a crescer. É isso que eu tenho para falar em relação à LocalWeb. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima. Tchau.